O propósito do Inova Mais Ação é promover o desenvolvimento de soluções que atendam com o comércio de produtos, experiências e serviços. Muita novidade, muita informação dos palestrantes e principalmente misturar as ideias para que cresçamos juntos. A maior inovação do século 21, muita gente acha que é tecnologia, mas não é. A maior inovação do século 21 é a longevidade. Nada melhor do que não só falar de inovação, mas estar junto com pessoas que estão respirando e estão querendo a mesma coisa. Daqui saem pessoas ajudando pessoas, empresas ajudando empresas e no fim do dia a gente transforma todo um ecossistema. É sempre surpreendente, né? Então a gente sempre sai muito melhor do que entrou, com mais entusiasmo para o nosso empreendimento, para os nossos negócios, para a nossa vida. Como empreendedor, você sempre vai ser resultado do seu meio. Quem são as cinco pessoas que você mais convida? Um evento como esse sobe a barra. É essencial isso para o desenvolvimento econômico não só da região, mas também dos próximos passos de todos os empresários que estavam aí. Para mim, se eu pudesse resumir em uma frase curta, trazer uma inovação de dentro para fora de cada empresário que passou aqui por esse evento. Inovação é fazer a diferença e transformar o que é preciso. Se tu está procurando um lugar para fazer network, para conhecer pessoas que estão na mesma batida que tu, aqui é o lugar certo. É isso, pessoal. Nos vemos em 2024.